Uma história curiosa que acabei presenciando no final da tarde de hoje, Lucianinho e Maurício, diz respeito ao resgate de um cagado. A gente tem um relato todo tenso para fazer, né? A gente presencia cenas muito fortes e tristes nessa cobertura, mas essa cena, de certa forma, nos deu um alívio, de certa forma, até mesmo nos alegrou. Era um cagado que estava atravessando o cruzamento da Avenida Ipiranga com a Edivaldo Pereira Paiva. Uma cena que só numa situação de exceção como essa para a gente ver. Um dos carros, o cidadão desceu do carro e recolheu o cagado e levou ele para o outro lado da rua, longe do perigo do trânsito. A sorte é que esse cidadão, ele era geógrafo. Como geógrafo, ele tem um trabalho voltado à área ambiental e tinha experiência para lidar com esses animais. E aí, o cagado acabou sendo colocado, sabem onde? Dentro do pátio da Federação Gaúcha de Futebol, que fica ali na esquina da Edivaldo, que está totalmente tomado de água. A Federação Gaúcha, que tem aquele andar térreo, digamos assim, aquela baixada, está totalmente alagada. E eu conversei com esse cidadão que fez o resgate do cagado e ele, inclusive, deixou um alerta para os motoristas nesse momento aqui em Porto Alegre. Vamos ouvir o que diz o salvador desse cagado, o Pedro Souza. Eu trabalho na área ambiental, então, no interior, nos trabalhos, a gente vê muito isso. Mas na cidade, no meio da cidade, no meio de uma avenida, que nem a Ipiranga, a gente vê uma tartaruga grande, um porte grande, que nem aquele. O relato do jacaré ali na Getúlio, né? São coisas que a gente nunca imaginaria ter em Porto Alegre, assim, né? Então, até é redobrar, avisar a população para redobrar o cuidado no transitar com os carros aqui na cidade agora. Porque os animais selvagens, eles estão procurando esse local para refúgio, assim, então a gente tem que estar bem atento a isso. Então, vamos lá.